Olá meus amores, passando rapidinho só para mostrar para vocês mais um biquinho que eu estou finalizando, olha só, é misturado, forrado, já está quase pronto, aqui a parte de baixo, a parte de baixo, eu só vou colocar minha etiqueta, vou colocar minha etiqueta aqui, aí vai ficar assim, isso aqui é um tamanho M, já já eu vou, estou preparando já uma aula para me mostrar como é que eu faço meu biquinho, porque esses biquinhos aqui já fizeram muito sucesso, aqui na plataforma, tem muitos modelinhos, mas eu quero mostrar a minha maneira que eu faço, aqui eu fiz quatro carreirinhas do cós, passei duas com elástico, aí essa carreira aqui, eu vou passar aqui um, só mostrar aqui rapidinho, eu ainda vou passar um cordão aqui, ó, passar um cordão e vou fazer um tassel para deixar penduradinho, e a parte de cima também já está praticamente pronta, finalizada, falta só eu passar o rolotê, aí vai ser assim, deixa eu procurar aqui, aqui ó, essa parte bicudinha aqui, que é a parte maior do bojo, ela fica entre um seio e outro, a gente tem que ter esse cuidado para não colocar o bojo errado, assim, aí eu já fiz aqui a redinha, já coloquei três bojos, o meu fiz um pouquinho diferente dos que tem na plataforma, fiz da minha maneira, essa maneira, aqui, geralmente as meninas passam sete correntinhas dessa, eu só pus quatro, aí vou, vou, tá passando aqui, o rolotei para vocês verem como é que vai ficar, aí eu vou só finalizar aqui e já mostro mais detalhes, e gostaria de pedir para vocês que não são inscritos, que se inscreva, curta, deixa seu like e me ajude, porque eu já ultrapassei os meus mil inscritos, agora só está faltando as minhas horas para me ser monetizada, por isso, eu peço a ajuda de vocês, ok? Olha, prontinho, já finalizei aqui, já coloquei a minha etiqueta aqui, olha, já se crochê, ficou assim, isso aqui é um tamanho M, coloquei esse cordão aqui com esse tarsel aqui, para dar esse charminho aqui, assim, a parte de cima já, também já enfiei aqui o, rolotei para amarrar, essa alça aqui eu já faço, já embutido, aí ficou assim, agora eu vou colocar no manequim para vocês verem melhor, pois é, meus amores, o meu biquinho já está finalizado, já está no meu manequim, e ele ficou assim, olha só, é o primeiro modelinho que eu faço assim com búzios, né, fiz do meu jeito, prendi aqui para não ficar levantando, e só coloquei três búzios, só para dar um charmezinho, fiz do meu jeito, porque sempre eu gosto de dar, de fazer as coisas do meu jeito, aí aqui, ó, já cortei vários biquinhos aqui, que pode ser na lycra ou no suplex, aqui a gente faz o moldes, que depois eu vou passar para vocês, da minha maneira, passo o molde, risco, costuro no risco, já junto com o forro, esse aqui é um tamanho M também, aí a gente deixa uma pequena aberturinha aqui, para revirar ele, para desvirar no caso, aí quando a gente vai fazer aqui o caseado, a gente ajeita assim e já faz, ó, tenho esse no colorido, tenho esse no branco, que ele é um pouquinho diferente, ele tem um brilhinho, tenho esse no preto, só que esse preto aqui vai ser diferente desse, porque eu já cortei a parte de cima, que é só um quadrado, ó, já cortei a parte de cima, esse daqui é um, como é que é o nome? Eu acho que eu esqueci, um neon, também no M, tem esse rosa aqui que não está focando, um rosazinho bem clarinho, esse rosa aqui, ele é também um M, e esse preto aqui, ele é um, cadê? Ele é um P, esse branco aqui é um M, e esse outro branco aqui, ele é um P, olha só, ele é um P. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha peça finalizada, faço com o maior carinho as minhas peças, vendo um biquíni desse, meninas, aqui na minha cidade, no estado do Amazonas, vendo um biquíni desse por R$70,00, que eu trabalho na feira, entendeu? Não sei se vocês vão achar barato ou caro, mas é o preço que eu estou vendendo no momento, acredito que esse mês todinho vai continuar esse preço. Então é isso, até o próximo videozinho, e tchau, tchau, fiquem todos com Deus! Tchau, 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 tchau!